Música Bom, antes de mais nada é um prazer muito grande Participar dessa atividade de documentação De profissionais e de trabalhos na área de saúde coletiva O ISCO está de parabéns por essa iniciativa Falar um pouco sobre minha trajetória Também no sentido de como andou a saúde pública e a saúde coletiva no Brasil Nesses últimos três décadas Já no último ano do meu curso de medicina Eu fixei meu interesse nas doenças transmissíveis E aí havia uma influência muito positiva de um professor Que era o titular da cadeira de doenças transmissíveis E estive aí então envolvido com Já desde o início da minha carreira Já desde o primeiro momento de formado Com pesquisa E a questão das doenças transmissíveis Era porque era algo que mais me aproximava De algum significado social da carreira Naquela época não havia muito sobre isso Existia um departamento de medicina preventiva Na faculdade de medicina Mas com uma visão, eu diria, muito focalizada em saúde pública Naquilo que tradicionalmente conhecemos como saúde pública Mas aí estive envolvido com doenças transmissíveis E inclusive completei meu doutorado No estudo da doença de Chagas Portanto, até aí, por volta do final da década de 80 Eu estive envolvido com essa área E depois segui para o mestrado de saúde pública E essa formação eu fiz na Universidade de Harvard Nos Estados Unidos Ainda em... Isso foi por volta de 1977 Em que a epidemiologia das doenças crônicas Estava mais ou menos nascendo As principais técnicas e métodos de análise de estudos epidemiológicos Ainda se liam nos artigos originais De Miettina, de Rothman Que foram professores à época E, bom, me encantei pela epidemiologia E, sobretudo, pelos métodos epidemiológicos Sempre gostei muito da área de metodologia em pesquisa E quando retornei, então, entrei como docente No departamento de medicina preventiva da Faculdade de Medicina Em Guedes? Isso foi em 1982 Ainda não tinha feito o meu doutorado Só completei o doutorado no final da década de 80 Esse período no Brasil foi extremamente complexo e difícil Porque era o final do regime militar Havia um movimento muito forte em torno da redemocratização do país E da resistência mesmo Já era uma transição para o regime democrático Que, de fato, aconteceu aí por volta de 1985 Até o final dos anos 80 E, então, me dividia entre as pesquisas Em epidemiologia Na área de saúde materno-infantil E também em doenças transmissíveis E o ensino de estatística E de epidemiologia Tanto para a pós-graduação Como para a graduação As questões sociais Em medicina preventiva Ou em saúde pública Nessa época Ainda era um objeto de debate Então Até o início dos anos 90 Não estava claro Qual era o papel da saúde pública Com relação aos determinantes sociais E sua vinculação com o movimento da reforma sanitária? Então Isso era muito interessante Porque Fiz parte do grupo Não fui um protagonista Pessoalmente envolvido Com o movimento da reforma sanitária Mas atuávamos em grupo E Éramos poucos No departamento de medicina preventiva Na época E Estávamos sempre debatendo Dentro desse grande processo De redemocratização E depois Do processo constituinte Qual seria o papel da saúde E qual seria o papel Da saúde pública E que sistema de saúde O Brasil Gostaria de ter E esse foi um Um trabalho muito interessante Participei já desde as primeiras reuniões Da Abrax E Como era muito jovem na época E Claro Os companheiros mais velhos E Estavam mais à frente Desse processo E eu era um jovem docente Pesquisador Que participava das discussões Mas ainda tinha muito que aprender E muito que Estudar Bom Os anos 90 Foram Muito interessantes Para o grupo Porque Foi o momento em que Tínhamos que decidir Se continuávamos na faculdade de medicina Ou se sairíamos Para Constituir uma nova unidade E aí Foi muito interessante Porque já em 93 1993 Eu fui A uma carreira de gestor Na secretaria de saúde Do município Da cidade de Salvador E Nesta posição Acompanhei E dei suporte Ao movimento Junto com os Colegas De Formação Dessa nova unidade Que se concretizou Aí em meados dos anos 90 O instituto faz agora 18 anos De De sua constituição Esse foi o passo Mais significativo Que Demos Não só no nosso grupo Mas Também Na saúde coletiva No Brasil Porque aí sim Se definiu Que era Saúde coletiva A distinção entre Saúde pública E saúde coletiva Saúde pública Como ação do Estado Saúde coletiva De uma visão Muito mais ampliada Da saúde Que inclusive Ultrapassa As barreiras médicas O círculo O círculo Assistencial Em saúde E aí desde então Se tratou de Construir essa nova unidade Então nesses últimos 18 anos Já desde o início Me envolvi com aspectos Administrativos Quando deixei A gestão municipal E Temos vivido Nessas quase Duas décadas O processo de Construir E consolidar O Instituto Que já tinha Uma pós-graduação Consolidada Com a chegada Do doutorado Ainda nos anos No final dos anos 80 90 De tal forma Que Se tratava De constituir Uma unidade Que pudesse Exercer liderança Como tal Na sua individualidade Uma pergunta Que me parece Muito interessante Volvo um pouquinho Ao momento De Emergencia De nascimento Do Instituto De saúde coletiva Que foi produto De um movimento Digamos De trabalho E de compromisso De parte de vocês Del grupo E A pergunta concreta É Recuerda Esses momentos Como conflitivos Por exemplo A respeito De la relación Com a Faculdade De Medicina Ou foi Relativamente tranquila Essa questão Não, não foi tranquilo Foi um momento Conflitivo Mas ele foi Mais conflitivo Ao interior Do departamento De medicina preventiva Do que Na faculdade Ou na universidade O que é Estranho Pelo menos Mas Bom A ideia De De passar A uma Outra etapa Que não fosse Um departamento Que não fosse Parte da faculdade De medicina Tinha como razão Principal O fato De que Nós não estávamos Fazendo prevenção Em saúde Não estávamos fazendo Medicina preventiva Nós estávamos fazendo Saúde coletiva E a saúde coletiva Não cabe Nos limites Da medicina Ela ultrapassa Os limites Da medicina Obviamente E Articula E integra Todas as carreiras Da saúde E eu quero crer Até que Ultrapassa Os limites Da saúde Da área Do campo Da saúde Bom Então O que fazíamos Já não cabia Na faculdade de medicina E era um desenvolvimento Natural E eu quero crer Que Os colegas Da faculdade de medicina Entenderam isto Alguns colegas Do grupo Da medicina preventiva Não entenderam E esse Isso foi Foi um ponto Conflitivo Porque Mesmo na altura Em que Aí Como cinco ou seis Colegas Ficaram No departamento Como professores Médicos Fazendo Medicina preventiva E Nós éramos Pouco mais de Quinze Professores Saímos Para constituir O O novo O novo Instituto Podia nombrar Quais eram Quais eram As As Pessoas Sim Bom Eles estão todos Com algumas exceções Entre os que Se aposentaram Mas estava Sebastião Jair Nilson Carmen Estava Lígia Vieira Conceição Costa Principalmente Eu Estava aí Com Alguns Outros Colegas Alguns Já se Aposentaram A essa Altura Cessi Noronha Maurício Barreto Por certo De Dinacosta Enfim Éramos Pouco mais De Duas De Uma Dúzia De Colegas As Voltas Com Uma Nova Unidade E Com Novas Responsabilidades Institucionais E As Influências De Ustedes Del Grupo Influências Teóricas Referenciales Teóricos Quais Quais Seram Nesse Momento Quais Eram as Referências Bom Certamente Tivemos Alguns Momentos Bem Marcantes Disto Ainda Na década No final Da década De 70 E década De 80 Havia Uma Base Marxista Da Da Diria Da Da Leitura Da Historicidade Dos Processos Saúde Doença Muito Forte E Muito Evidente Sobretudo Na Pós-graduação Isso Evoluiu Com A Emergência Do Movimento Da Medicina Social E A Incorporação E Certamente Os Primeiros Escritos Do Jaime Breil E De Outros Colegas Como No Brasil Estava Iguaroca Cecília Don Ângelo Os próprios Colegas Jair Nilson Almar Que Transitavam Por Essa Área Mais Epistemológica Também Tiveram Influência Muito Grande Eu Diria Que Foi O Período Da Medicina Social E Da Epidemiologia Social E Isso Evoluiu Evoluiu Para a Incorporação Das Ciências Sociais Em Saúde E Isso Foi Algo Absolutamente Novo No Instituto De Saúde Coletiva Nós Abrimos Essa Área De Concentração Havia Um Entendimento Nacional Entre Vários Centros De Saúde Coletiva De Que Tínhamos Que Incorporar As Ciências Sociais Ao Pensamento Da Epidemiologia E Da Política Planejamento E Gestão Então O Instituto Já Nasceu Com Essas Três Grandes Áreas De Concentração E Eu Acho Que A Referência Do Grupo Mexicano Com Asa Cristina Laurel Na Área De Trabalho Da Saúde Trabalho No próprio Jaime Breio E De Colegas Da Argentina Do Mário Testa E Outros Eu Acho Que Isso Conformou Uma Base Teórica Muito Interessante Ainda Nos Anos 90 O Que Também Coincidiu Com Esse Processo De Redemocratização No Brasil Então Eu Acho Que Houve Um Crescimento Teórico Muito Interessante Baseado Em que saíamos De uma unidade Para outra Em que as resistências Maiores Eram internas Ao grupo E chegou ao ponto De dividir o grupo Mesmo Nunca entendemos Completamente O que se passava Certamente Havia Uma Disputa De Poder Muito Grande E Isso Era Típico Da Faculdade De Medicina Ou Das Escolas De Medicina Em Geral Em que Sempre Há Alguns Professores Que Chamam Para si Um papel De Liderança E Desejam Criar Uma Situação Em que Essa Liderança Se Exerça Por completo Não admite A possibilidade De que Você tenha Um grupo Que atue Democraticamente Que tenha Dinâmica E processos Democráticos De Autogestão De Consenso E coisas do tipo Eu acho Que foi Fundamentalmente Uma Uma Rutura Por Digamos Assim Alguma Algum Alguma Disputa De De Hegemonia De Poder Entre Pessoas Que Se Tornou Absolutamente Incompatível A Preventiva Da Medicina Ela Continua Hoje Com Novos Professores Boa Parte Dos Professores Estão Foram Nossos Alunos Eles Têm Uma Visão Da Medicina Preventiva Que É Uma Particularidade Do Campo Da Saúde Coletiva E Saúde Pública E Nós Seguimos Crescendo E Afinal Eu Acho Que Essa Rutura Só Nos Fortaleceu Em torno Do Nosso Projeto Institucional E Nesses 18 Anos Del Instituto Desarrollo Del Instituto Que Ha Seguimos Importantes Nos Gostaria Que Nos Cuente Um Poco De Vínculos Regionales Ou Internacionales Que O Instituto Estabelecendo Ao Largo De Tempo Porque Me Parece Que É Um Aspecto Interessante Importante Sim Sim É A Ideia Bom No Brasil O O papel A Participação Do Grupo Do ISC Na Brasco E Do SEBS Sempre Foram Muito Marcantes E Essa É Uma Ideia Forte A Saúde Coletiva Ela Não Iria Crescer Nos Nossos Países Como Resultado Do Trabalho Isolado De Qualquer Unidade Não Trazia Uma Hegemonia Em si Não Era Uma Proposta Hegemônica Lutava Contra O Modelo Médico Assistencial E Também Toda Base Industrial Da Tecnologia Da Saúde Portanto Para que se Propusesse Uma Nova Maneira De Ver Saúde Coletiva Saúde Pública Evidentemente Teríamos Teríamos Que Certamente Trabalhar Em Conjunto Então O Instituto Sempre Procurou Manter Vínculos No Brasil Com Todas As Instituições Interessadas Na Questão Saúde Aí Incluídas Claro Governos Municipais Estaduais E Também Ministérios Da Saúde Mas Outros Ministérios Do Trabalho Da Educação Da Tecnologia Mas Também Uma Relação Com Organizações Sociais E Esse Isso Tem Tido Altos E Baixos Ao Longo Do Tempo Mas É Uma Tradição No Instituto Se Articular Com Em Atividades De Extensão Com Organizações Da Sociedade Civil Que Estejam Aí Lidando Com Alguma Questão Em Saúde Seja Dos Conselhos De Saúde Principais Estaduais Sejam Organizações Tradicionais De Grupos Sociais Como Das Mulheres Ou Da População Negra Ou De Portadores De Um Problema De Saúde Então Essa Ideia De Que Não Se Pode Fazer Saúde Coletiva Numa Relação De Formando Uma Rede De De Instituições Externamente E Internacionalmente O Grupo de Lanús Foi o Primeiro Um Dos Primeiros Com Quem A Gente Estabelecer Um Vinco Recentemente O Hugo me Lembrava Que Já Na Década De 80 Havia Participação De Alguns Colegas Daqui Com Trabalhos No Grupo Ainda Na Época Na Medicina Preventiva Essa Essa Relação Com Lanús Que Teve O Professor Mário Testa Como Um Dos Pilares Da Formação Desse Vínculo Que Depois Se Desenvolveu Com Hugo E Com Márcio E Com Outros Colegas Daqui Isso Foi Muito Importante Porque Sempre Pensamos Na Ideia De Fortalecer As Nossas Relações Com Países Latino Americanos Mas Em Especial Com Países Do Sul Do Continente Essa Ligação Com Os Países Com Argentina Faz Parte Dessa Ideia Dessa Política De Fortalecer Laços Regionais Ou Macro Regionais Que Têm Problemas Comuns Que Têm Também Questões De Desenvolvimento Social E E E E Que São Com Então Esse É Um Aspecto E Claro Nos Falta Ainda Bastante Eu Creio Uma Relação Maior Com Países De Língua Portuguesa Na África E Isso É Algo Que Gostaríamos Que Crescesse E Os Vínculos Com Instituições Estrangeiras Seja Norte-americanas Ou Europeias A partir Do Fato De Que A Maior Parte Dos Nossos Colegas Se Formou Seja Nos Estados Unidos Ou Na Inglaterra Ou Na França E Ou Mais Recentemente No Canadá E Mantém Os Seus Vínculos Institucionais Com Suas Escolas De Formação Essa Essa Questão Das Redes Hoje Que Já Se Anunciava Duas Décadas Atrás É Tão Importante Para Saúde Coletiva Quanto É O Trabalho De Cada Grupo Individualmente Se Não Atuarmos Em Rede Se Não Trabalharmos Em Rede Não Vamos Fortalecer A Área O Suficiente E Os Vínculos Con O Estado Con Diferentes Estamentos Do Estado Brasileño Tanto Municipal Estadual Ou Federal Respecto Ao Instituto Como Foi A Lá De 18 A Porque Muchos De Ustedes Tengo Entendido Participaron En Cargos De Gestión Pública E Eso Também Esa inserción De Universidad Digamos En La Relación Con El Estado Me Parece Que Es Un Aspecto Importante Eu Acho Que Sim Participamos Eu Passei Um Tempo Na Gestão Municipal Em Salvador Depois Passei Um Tempo No Ministério Da Saúde Foram Quase Dois Anos E Depois Quase Dois Anos Nos Anos 2000 Na Agência De Saúde Suplementar Cada Um De Nós Tem Alguma Relação Com Setores Sejam Do Ministério Da Saúde Ou Do Trabalho Ou Da Educação Ou Da Ciência Tecnologia E Tivemos Também Alguns De Nós Uma Atividade De Gestão Em Órgãos De Governo Seja Federal Municipal Ou Estadual Entretanto Os Vínculos De Trabalho Que Temos Estabelecido Com Governos Estaduais E Municipais E Com Ministério Da Saúde Não Vem Somente Dessa Dessa Experiência De Gestão Que Um Ou Outro Tenha Realizado Eu Acho Que Vem Do Reconhecimento Pelos Orgos De Governo Do Papel Que Nossa Instituição Pode Exercer Na Formação De Recursos Humanos Para O Sistema De Saúde Agora É Mais Do Que Isso Depois Da Constituição E Com Implantação Do Sistema Único De Saúde Do SUS Isso Avançou Com o Processo De Centralização Da Gestão Houve Um Entendimento E Há Um Entendimento Claro Por parte Do Governo Federal Estadual Municipal De que Precisa Ir As Escolas Escolas Saúde Coletiva E Saúde Pública Para Capacitação De Gestores Para Formação De Profissionais E Isso É Algo Que É Surpreendente No País Mas Que De Fato Acontece Nós Oferecemos Cursos De Mestrado Profissional Três Ou Quatro Desses Cursos Por Ano Que São Que Tem Apoio Financeiro Institucional Do Ministério Da Saúde E Até Mesmo De Secretarias Estaduais E Municipais Por Todo O Brasil Então Esse É O Reconhecimento De Que Escolas De Saúde Coletiva Ou De Saúde Pública Precisam Participar Do Processo De Construção Do Sistema Único De Saúde E Os Governos Estão Dispostos A Financiar Essa Participação Acho Que Isso É O Que Diferencia Talvez O Trabalho O O Fato De Que O Sistema Único De Saúde Exige A Participação De Escolas Não É Possível Desenvolver O Sistema Sem A Participação De Escolas Principalmente Na Formação De Pessoas Mas Também Em Pesquisas E Na Avaliação De Programas Que É Uma Área De Crescimento Recente E Bastante Importante Avaliação De Políticas Públicas Avaliação De Programas De Saúde Então Esse Entendimento Tem Tem Crescido Nos últimos Dez Anos E Tende A Crescer Muito Hoje Já Estamos Investindo Largamente Em Educação A Distância Justamente Para Dar Conta Da Enorme Demanda De Capacitação De Profissionais Do Sistema Único De Saúde Em Todos Os Campos Desde Do Planejamento Até As Ciências Sociais Passando Pela Epidemiologia Pela Estatística Etc Então O que Era no Início Uma Relação Tímida Eventual Com O Desenvolvimento Do SUS Particularmente Com O processo De Decentralização Da Gestão Isso Se Tornou Hoje Quase Como Uma Demanda Constante O que Tem Favorecido O Crescimento Também Das Escolas Dos Institutos Tanto Na Área De Pesquisa Quanto De Educação Não É Só No ISC Mas Outros Centros De Pesquisa Sobretudo No Nordeste Que Ainda Estão Se Desenvolvendo Tem Atendido A Demandas De Governos Para Capacitação De Recursos Humanos Para O Sistema De Saúde É É É Interessante Me Gostaria Preguntar Quando Lo Escuchava Pensava Que Como Diretor Del Instituto Digamos Y En Este Marco Que Usted Acaba De Describir Muy Bien Sin duda Se plantean Desafiros De Ingeniería Institucional De Cierta De Cómo Orientar Las Carreras Digamos Usted Hablou De Que Parte De Ese Vínculo Estaba Digamos De Algum Modo Veiculizado Por La Creación De Carreras Con Orientación Profesional Me Gostaria Que Abunde Un Poco Más La Cuestión Vincular A Estas Estrategias Institucionales De Institutos Para Adecuarse A Estos Cambios Sim O Instituto Ele Nasceu Com Uma Estrutura Muito Flexível E Muito Poco Marcada Poco Estabelecida Nós Nos Programas Integrados Hoje Temos Oito Programas Integrados Que São Temáticos E São Temas Que São Estratégicos E Prioritários Em Saúde Coletiva Na Perspectiva De Que Outros Podem Vir A Ser Vir A Surgir E Se Estabelecer E Alguns Talvez Deixem De Se Constituir Como Temas Prioritários Recentemente Por Exemplo O Tema Da Economia Da Saúde Que Era Uma Área Que Nós Não Trabalhávamos Surgiu E Se Consolidou Como Programa Integrado Estamos Em Vias De Estabelecer Um Desses Programas Integrados Em Saúde e Ambiente Dada 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 Importância Mais Recente Que As Questões Ambientais Passaram A Ter Na Questão De Saúde Nas Condições De Saúde Bom Enfim É Uma Estrutura Aberta Bastante Flexível Cada Programa Integrado Tem Aí A Sua Coordenação E O Seu Grupo De Docentes Pesquisadores E Alunos E Se Responsabiliza Pelas Pesquisas Pelos Cursos Sobretudo Os Cursos De Extensão Os Cursos De Curta Duração E Tem Aí O Colegiado De Pós Graduação E O Colegiado De Graduação E Essa Estrutura Digamos Diretiva Do Instituto E A Direção Do Instituto Coordena Esse Conselho Formado Pelas Coordenações Dos Programas Integrados E Pelas Coordenações Dos Dois Colegiados De Pós Graduação E De Graduação Essa Flexibilidade Digamos Estrutural É Que Tem Nos Permitido Fazer Mudanças E Adaptações Ao Longo Do Tempo Para Responder A Essas Demandas Por Novos Cursos Novos Alunos E Novos Temas De Pesquisa Por Outro Lado É Uma Estrutura Muito Horizontalizada De Gestão Em Que A Direção Coordena Processos De Entendimento De Consenso E De Estabelecimento De Diretrizes Trabalhando Em Crescendo A Cada Dez Anos Agora Por Exemplo Vence O Último Plano Diretor E Estamos Discutindo O Próximo Plano Diretor Plano Estratégico De Trabalho Então A direção É Um Coordenador De Processos Mas Esses Processos De Produção Se Dão Fundamentalmente Nesses Programas E Nos Colegiados De Curso Então Essa É Uma Conformação Como Eu Disse Bastante Horizontalizada E Bastante Flexível E Simples Claro Com Apoio De Uma Área Administrativa E Financeira Com Apoio Da Biblioteca Da Parte De Informática Que São Áreas De Apoio Na Verdade Então Esse Compartilhamento De Responsabilidades Por Quase Todos Quase Todos Os Nossos Colegas Hoje Somos 31 Colegas Quase Todos Envolvidos Em Alguma Coordenação Em Alguma Direção Seja De Um Curso Ou De Um Colegiado Essa Estrutura Mais Flexibilidade Que Uma Instituição Precisa Para Caminhar Além Disso A Prática Democrática Todas As Decisões São Tomadas Por Consenso Esse Consenso É Construído Em rodadas De Reuniões De Conversa Em Que A Ideia É A Partir De Um Plano Diretor Se Seguir Discutindo Os Desdobramentos Do Dia A Dia Eu Acho Que Isso Tem Favorecido O Nosso Crescimento Tem Favorecido Também Fica Mais Fácil Dirigir Uma Instituição Em Que Você Compartilha Responsabilidades Com Grupo De Colegas Diferente De Uma Estrutura Mais Verticalizada Eu Diria Hoje Mais Pesada Algumas Unidades Na Saúde Coletiva No Brasil Ainda Mantém Essa Estrutura Diria Do Passado Das Universidades Do Passado Tanto É Que Há Pouco Mais De Quatro Anos Atrás Quando Decidimos Criar O Curso De Graduação Em Saúde Coletiva Foi Algo Que Se Tornou Absolutamente Natural Embora Seja Uma Carreira Nova Com Uma Carga De Trabalho Bastante Grande Mas Foi Possível Implantar Uma Carreira Nova Sobre A Responsabilidade Do Instituto Porque O Compartilhamento Dessas Responsabilidades Foi Completo Não Houve Nenhuma Dificuldade Uma Vez Que A Decisão Estava Tomada Então Todos Participaram Do Processo De Implantação Uma Carreira De Grado Sim É Uma Carreira De Grado É Nova No Brasil Bom É Uma Novidade No Brasil Também Porque Nós Fomos O Rio de Janeiro O Grupo Do Professor Medron Da UERJ E Nós Na Bahia Fomos Os Primeiros A Discutir A Formação Graduada Em Saúde Coletiva No Brasil Já Em 2002 Com Apoio Da Abrasco Da Organização Para Americana De Saúde Se Realizou Um Amplo Seminário Com Atores Diversos Na Bahia Em que Se Discutiu Essa Questão Mas Desde A Formação Do Instituto É Que Pensávamos Que Em Algum Momento Poderíamos Fazer Uma Carreira De Grado Em Saúde Coletiva Esse Foi Um Assunto Controverso Havia Resistências A Saúde Coletiva No Brasil Sempre Formou No Nível Da Pós Graduação Havia Dúvidas Com Relação A Inserção Desses Egressos No Mercado De Trabalho Enfim Não É Uma Profissão Regulamentada No Brasil Ainda O Sanitarista Ainda Não É Uma Profissão Regulamentada Então Com Todas Essas Dúvidas Em Com A Com Projeto De Expansão Das Universidades Do Governo Lula Nós Achamos Que Era A Oportunidade Para Iniciar Essa Carreira E Recebemos Um Grupo De Nove Professores Isso Foi Em 2009 E Com Isso Foi Suficiente Para Iniciar O curso Ao mesmo Tempo Iniciou Rio De Janeiro E Alguns Poucos Meses Antes Iniciou Um Curso No Acre E Hoje São 16 Escolas Todas Universidades Públicas Que Oferecem Esse Curso De Graduação A Última A Iniciar O curso De Graduação Em Saúde Coletiva Foi A Faculdade De Saúde Pública Da USP Da Universidade de São Paulo Então De Norte A Sul Do Brasil E Do Centro Oeste Existem Universidades Públicas Oferecendo Curso De Graduação Em Saúde Coletiva Formamos A Primeira Turma No Final Do Ano Passado No Início Desse Ano E O Rio De Janeiro Também E Alguns Outros Já Começam A Formar Os Primeiros Sanitaristas Digamos Assim Os Salubristas Graduados Ainda Tem Questões A Resolver A Regulamentação Profissional O Estabelecimento De Diretrizes Para Ensino Da Saúde Coletiva No Nível De Graduação Porque Elas Existem Na Pós Graduação Mas Queremos Que Exista Uma Certa Uniformização Nacional Um Certo Padrão Nacional As Questões De Como Avaliar Esses Cursos No Sentido De Garantir A Sua Qualidade Ao Longo Do Tempo Então Existem Algumas Questões Em Aberto Mas Os Prórios Alunos Hoje Eles Se Reunem Anualmente Tem Trabalhado Nesse Sentido Se Constitui Uma Força Política Em Si Para Regulamentação Da Atividade Da Carreira De Saúde Coletiva O Interessante Nesse Processo Do Ponto De Vista Político É Que Todo Esse Movimento Que Começou Em Algumas Poucas Escolas E Que Cresceu Hoje Há Quase Duas Dezenas De Escolas Oferecendo Cursos De Graduação Em Todo O País Foi Modificações Que Foram Feitas Na Própria Brasco Que De De Ser Uma Associação De Pós Graduado De Pós Aceitando Inclusive Alunos De Graduação Como Seus Participantes Como Seus Sócios Foi Criado Um Fórum De Coordenadores De Graduação E Um Fórum De Alunos Dos Cursos De Graduação Que Tem Se Reunido Anualmente Então O próprio Apoio Da Abrasco E Também De Certa Maneira O Apoio Do Ministério Da Saúde Facilitou A A Abertura Desses Cursos Qual A De Um Grande Número De Profissionais De Saúde Coletiva Sobretudo Para Que Possam Trabalhar No Nível Local Nas Áreas De Saúde Pública De Governos Sobretudo De Governos Municipais No Nível Local Hoje Certamente Existem Mais De Mil Alunos Nesses Cursos Mas A Expectativa É De Que Isso Chegue A Pelo Menos Cinco Vezes Mais Nos Próximos Anos Porque O Ministério Da Saúde Estima Que Precisaria De Cinco A Dez Mil Novos Profissionais De Saúde Pública Para Completar A Implementação Do Sistema Único De Saúde Portanto É um Inove Mercado De Trabalho Também Sem Falar As Empresas Privadas As Organizações Sociais Que Necessitam De Profissionais De Saúde Coletiva Para Seus Trabalhos E Seus Processos De Eu digo Que É o Fato Novo Mais Importante Em Saúde Coletiva Da Última Década Porque Esses Jovens Alunos Eles Vão Trazer Elementos Absolutamente Inesperados Tanto Em Pesquisa Quanto Em Trabalho Comunitário Tanto Quanto No Trabalho Em Governos Com Governos É É Uma Força Grande Nova Que Certamente Vai Renovar E Impulsionar O Campo Da Saúde Coletiva Já Está acontecendo Jogo Para Terminar Desculpa Eu fui O Coordenador Do Grupo De Trabalho Que Criou O Curso De Graduação Em Saúde Coletiva Na Bahia No Instituto Saúde Coletiva E Fui O Primeiro Coordenador Do Curso Depois Me O Desenvolvimento Desse Desenvolvimento Desenvolvimento Na Saúde Coletiva Para Finalizar Dizia Que Eu Queria Saber Qual Era Su Opinión Respecto De Desafios Tanto Do Instituto Como De Saúde Colectiva No Marco Do Contexto Latinoamericano Actual E Em Algum Sentido Em Responde Eso Em Relacion A Esta Nueva Carrera Sim Sim Eu Acho Que Precisamos Precisamos Crescer Quer dizer Para ser Um Movimento Contra Hegemônico E Do Ponto De Vista Continental É Preciso Que Esse Movimento Cresça Ainda Está Pendente No Brasil O Que Chamamos Movimento Da Reforma Sanitária Brasileira O Sistema Único De Saúde É Só Parte Da Resposta Que Os Constituintes Da Década De 80 Pensaram Em Fazer Portanto Estamos A Fazer Um Passo A Mais Desde Um Sistema Público Universal Até Um Trabalho De Que É Social Que É Político E Social Relacionado Com Qualidade De Vida E Com Desenvolvimento Social E E Econômico De Forma Harmônica Integrada O Mesmo O O E Nos Demais Países Latino Americanos Claro Que As Resistências São Grandes Porque O Modelo Biomédico Ainda É Central Na Área Da Saúde As Hospitalizações Ainda São E As Curas Ainda São Os Tratamentos Ainda São A Base Do Pensamento Direi Em Saúde Em Outros Países Da América Latina Então Existe Um Grande Trabalho Que Só O Crescimento E As Redes De Relações Interinstitucionais Podem dar conta Nós Precisamos Aumentar A Densidade Dessas Redes Eu Tenho Notado Que Com Raras Exceções Eu Acho Que As Relações Entre Lanuz E Whis Que É Uma Exceção Mas De As Relações Com Os Grupos Do México Do Equador Do Chile Hoje Já Não São Tão Intensos Como Foi No Chamado Período Do movimento Da epidemiologia Social Da medicina Social Eu acho Que Nós Precisamos Retomar E Fortalecer E ampliar Essas Redes De Conexão Interinstitucional Mas Estão Aí A Bras Que Associação Latinoamericana De Medicina Social E Outras Associações Eu Estive Há pouco Tempo No Equador E Foi Muito Interessante Porque Lá Eles Estavam Pensando Em Iniciar Um Curso De Saúde Coletiva Então Essa Ideia Eu Acho Que É Uma Ideia Poderosa Uma Ideia Que Vai Fortalecer Esses Vínculos E Esses Lascos Do Ponto De Vista Do Desenvolvimento Social E E E E E Dos Países Da América Latina Eu Acho Que Nós Estamos Ainda Vivendo Num Período De Certa Perplexidade Porque Não Constituímos Num Bloco Não Constituímos Num Poder No Cenário Internacional Num Bloco Consistente Que Pudesse Atuar Juntos Por Outro Lado Brasil Se Destaca Junto Com Índia China No Cenário Internacional No Cenário Econômico Internacional De De maneira Mais ou Menos Isolada Eu Acho Que Isso Traz Uma Certa Preocupação De Tal Maneira Que Nós Precisamos Retomar A Ideia Do Desenvolvimento Latino americano Do Desenvolvimento Continental De bloco Continental Eu Eu Que Só Fortalecerá As Posições Comuns Que Existem Entre Entre Nossos Países Mas Isso É um Processo É um Processo Político É um Processo Secular Ele É Histórico Ele Vai Caminhando Não Se Espera Mudanças Eu Acho Que Há Mudanças Políticas Nos Nossos Países Que São Favoráveis A Esses Desdobramentos Mas O Mesmo Tem Acontecido Na Venezuela Na Bolívia Enfim Mas Isso É Algo Que Nós Temos Que Caminhar Isso Me Lembra Um Ponto Interessante Que Nós Queremos Talvez Começar No Próximo Ano É Trabalhar Com Área De Saúde Global Chamada Colocar A Discussão Da Saúde Como Uma Questão Global Uma Questão Mundial Uma Questão Que Não Se Encerra Em Países Mas Sim Relaciona Grupos De Países E Relaciona Quem Sabe Todos Todos Os Países Todos Os Povos Do Mundo Essa Ideia É Uma Ideia Interessante Para Fortalecer Laços Fortalecer Vínculos E Fortalecer As Redes De Conexão Entre Instituições Entre Profissionais E Saúde Coletiva Nós Temos Com A Ideia De Iniciar Um Curso De Saúde Global Um Curso De Extensão Para Pós Graduantes E Daí Crescer Seguir Crescendo Com A Ideia De Que Temos Questões Que São Que Ultrapassam Fronteiras E Isso Pode Fortalecer Justamente Essas redes De Conexão Profissor Eduardo Muito Obrigado 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 Muito Muito Bom Estou Muito De Participar Que levels . Em De 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 De